Olá, você sabe, vários colegas me mandam algumas perguntas e alguns questionamentos e um deles foi o seguinte, eu não faço Oncologia Ginecológica, eu preciso aprender Oncologia Ginecológica ou por exemplo, esse curso seu de Metodologia Cirúrgica, ele fala sobre cirurgia ginecológica mas ele fala bastante também de Oncologia, mas o meu foco não é ginecologia oncológica, é ginecologia geral bom, então vou mostrar aqui alguns argumentos que eu considero fundamentais veja só, vocês sabiam, muitos de vocês com certeza sabem, mas que o ureter ele fica a menos de 2 cm do infundíbulo pélvico então na hora que a gente vai fazer a ligadura do infundíbulo pélvico a gente está trabalhando com uma estrutura nobre a 2 cm da onde nós vamos fazer a ligadura e muitas das vezes nós não a identificamos vocês sabiam que o plexo hipogástrico, ele fica a mais ou menos 3,5 cm ou 4 cm do infundíbulo pélvico? quando você vai fazer a ligadura do infundíbulo pélvico? você faz essa medida para fazer a ligadura? ou até os 2 cm do ureter? veja, a paciente com endometriose, algumas vezes ela tem linfonodo pélvico comprometido vocês sabiam disso? então a linfadenectomia pélvica, muitas das vezes, pode servir até para uma cirurgia curativa para uma paciente com endometriose não estou falando que todas elas, e na maioria delas, com certeza o linfonodo não é comprometido mas vocês sabiam que existe linfonodo comprometido por endometriose? se nós tivéssemos uma revisão na literatura, vocês vão encontrar vários casos dessa e se você já fez a linfadenectomia pélvica, principalmente da região dos vasos uterinos você vai ter a surpresa, e algumas vezes teve, de encontrar linfonodo positivo infiltrado com endometriose qual a repercussão clínica disso? ainda não sabemos profundamente, mas com certeza tem alguma repercussão clínica no futuro porque é uma doença que é crônica, certo? e causa vários sinais e sintomas ruins que comprometem a qualidade de vida para o paciente a paciente que a gente vai fazer miomectomia, aqueles miomas grandes muitas das vezes uma alternativa é fazer o clipamento dos vasos uterinos de forma temporária e você sabe onde estão os vasos uterinos? cruzando sobre os uretérios? você consegue achá-los facilmente pela parte medial do ligamento largo? com uma abertura apenas? então, isso é uma das dicas durante esse curso, por exemplo ou durante a identificação das estruturas nobres na linfadenectomia pélvica veja, o conhecimento, ele não ocupa espaço mas ele faz com que nós atingimos a excelência de uma forma mais rápida porque eu sei que muitas das vezes você não vai fazer linfadenectomia pélvica mas quando você conhece os limites dela, você tem uma segurança muito maior para realizar sua esterectomia simples, por exemplo você sabe onde que o uretero fica mais superficial na pélvica? eu já comentei aqui anteriormente e é ali que você pode fazer a ligadura inadvertida do mesmo então, para isso e para vários outros motivos mas esses eu já apontei alguns por exemplo, os nervos pélvicos você sabia que o tronco lombossacro ali fica muito próximo mas muito próximo mesmo dos vaselíacos externos os nervos sacrais você sabe de onde eles saem, para onde eles vão? a emergência deles, eles ficam a menos de um centímetro de onde nós trabalhamos em muitas estruturas pélvicas então, esse conhecimento foi dado através da metodologia cirúrgica e a dissecção de cadáver isso faz com que mude a sua prática diária da vida cirúrgica pode ter certeza então, não necessariamente que você vá fazer essas cirurgias e acredito que muitos de vocês talvez nunca façam uma linfadenectomia paraórtica mas eu tenho certeza que se você tiver um caso onde você consegue visualizar uma variação anatômica na região reto peritonial ou mesmo consegue identificar os ureteres nos níveis mais altos você com certeza vai ficar muito mais seguro para realizar a sua cirurgia bom, essa é a dica de hoje um grande abraço te espero no próximo vídeo e aí é é é é é O que é isso?